Segundo o comandante do 4º BPM, o aumento no número de veículos recuperados é resultado de barreiras que vêm sendo realizadas em pontos estratégicos da cidade. Nesta terça-feira, três motos foram apreendidas e levadas para a central de flagrantes. Várias barreiras em vários locais diferentes, em vários horários diferentes. Estamos colocando essas barreiras, então eles com medo estão abandonando as motos. Infelizmente, não está como nós queremos ainda. Por quê? Porque esses quatro veículos, nós não pegamos a bandidagem. Nós queremos pegar a bandidagem. Como foi um agora, na 020, em que assaltou um senhor com a família, levou o Fox dele. E esse mesmo Fox, ele fez um arrastão em Jaicós. Mas ele teve muita sorte, porque nós estávamos com a rodoviária federal. Houve uma perseguição, nós estávamos a poucos quilômetros dele. Ele conseguiu escapar, devido às várias vicinais que tem aqui na região de Picos. Mas nós avisamos, ele teve muita sorte. Porque se ele fosse pego, ele teria descido as cordas. Por quê? Estavam tudo armados. Botaram, humilharam a família, humilharam. Aí depois disse que o coronel é radical. Sinta-se no lugar da família, certo? Criança chorando, certo? O dono do carro foi levado por eles, mas eles tiveram sorte, porque eles escaparam. Estava a polícia militar na Força Tástica e a rodoviária federal, que trabalham junto conosco. Outro fator que tem colaborado com o trabalho da polícia é a instalação de equipamentos de segurança nas motos. A polícia militar não trabalha só. Ninguém faz nada só. Tem que ser em conjunto. Primeiro, ajuda de Deus. E também as pessoas estão se conscientizando e colocando o rastreador nas motos. Facilita, é muito barato você colocar o rastreador em uma moto. Então, essas motos que estão... Nós já localizamos aqui motos por causa do rastreador. Então, isso ajuda. Isso ajuda muito. Porque as pessoas não podem se esperar pelo Estado, pelo município. Vamos fazer nossas partes também. Então, aqui nós estamos em parabéns. Só ontem foram quatro veículos. Durante todo o ano, nós já recuperamos 85% dos veículos roubados. E vamos querer aproximar a 100%. E outra coisa, o que nós queremos pegar também são os meliantes, a bandidade que está fazendo os assaltos dessas motos. O comandante frisou ainda que a população tem colaborado com a polícia e ressaltou que o número de celulares roubados na cidade ainda é alto. E nós, através de uma denúncia, porque a polícia militar não faz nada só. Nós não somos nem um Sherlock Holmes. Então, foi denunciado e nós fomos até lá e encontramos lá a moto. Também, as outras duas motos, também, uma foi denúncia e a outra foi porque nós, através do rastreador. Agora, só tem uma coisa que eu aviso. Aqui também ainda tem muito roubo de celular, que é uma coisa difícil de se conter. É roubo de celular. As pessoas têm que ter mais cuidado, saber como usar um celular. Porque nós sabemos que nós estamos num mundo diferente. Em que as pessoas, nós prendemos só estes anos, foram detidos, foram apreendidos 42 menores. Quantos estão soltos? Todos. Certo? Quem foi que soltou? As leis. E também, eu gostaria, o que está acontecendo também? É, infelizmente, ainda, ainda, a justiça ainda está ouvindo muita bandidagem. Certo? Só agora nós recebemos dez procedimentos contra os nossos policiais. Certo? Dez procedimentos. Nós vamos, eu vou aqui convocar, certo? Porque nós trabalhamos em grupo. Se não for trabalhar em conjunto, não adianta. O Ministério Público com o Judiciário. Dez procedimentos. Um bandido vai denunciar a polícia porque foi abordado. Certo? Tem que se abordar. Bandido tem que abordar. Agora eu vou abordar colocando rosinha na cara dele. Tem que abordar, bota a mão, bota a mão, faz todo o procedimento. Então, nós temos que fazer isso. Porque, se não, aqui em Picos, hoje, eu sempre digo, nós estamos só com cinco homicídios. Eu não chamo nem homicídios. Sabe por que não chamo homicídios? Porque tem que colocar na estatística. Mas, porque desses cinco que morreram, não foi nenhum cidadão. Todo foi bandido. Traficante, traficante que anda acabando com os familiares. Então, aqui em Picos, está zerado. Então, aqui em Picos, está zerado.